Vamos lá, Bruno Milhose, que por sinal a maconha foi liberada na Alemanha, hein, Bruno Milhose? Não sabia, viu, Craco? Ó, tô te dando uma dica! Não, eu continuo no Brasil, muito feliz aqui, hein, Craco? Rapaz, olha só, de um break pro outro, olha como ficou escuro lá na vila. Zé, cara, olha só. Na vila não, né? Caraca, velho. Ficou muito escuro. Mas você tá bonito aí, Bruno. Vamos lá, as informações do Peixe, pra todo mundo que tá ligado na Rádio Bandeirantes e os donos da bola. Vamos lá, Craco, informação importante de hoje, provavelmente a mais importante pro futuro do Santos. O Santos conseguiu um acordo com o Krasnodar, clube russo, que cobrava uma dívida de 4 milhões e meio de dólares. Cerca aí de 23 milhões de reais, o Santos conseguiu reverter o transferban da FIFA. Então fica autorizado a contratar novos jogadores pra sequência, principalmente, do Campeonato Brasileiro da Série B, o único campeonato que o Santos tem após a final do Campeonato Paulista. É importante destacar que o pagamento do Santos será feito em parcelas. O Marcelo Teixeira conseguiu negociar o pagamento em 4 parcelas pra se livrar. Nesse momento, o Santos já consegue registrar novos atletas e deve ter aí algumas movimentações no seu elenco após a final do Campeonato Paulista. Uma delas já tá meio premeditada. O Marcelinho, um atacante de reserva, acabou andando certo. Viga do Tom Bense no ano passado, vai ficar de fora, vai pro Juventude. Deve ser cedido ao Juventude pra sequência do ano e o Santos deve trazer aí cerca de 2 a 3 reforços pontuais pra sequência do Campeonato Brasileiro. Então já tem essa liberação e também a saída do Marcelinho antecipada. Claro que o Santos tem também a outra preocupação. A gente trouxe aqui na manchete a situação do Júlio César Purch, que segue treinando, viu? Ele é um dos poucos que ainda está aqui mesmo nesse tardar da noite, porque ele vai fazer dois períodos intensos de recuperação pra tentar ficar à disposição. Até o próximo domingo, a ideia do Santos é que o FURC, centroavante argentino, esteja 100% recuperado pra jogar. Sendo centroavante o camisa 9 do Santos na grande final do Campeonato Paulista. Crack. Tá certo, Bruno Milhosa. Crack, uma pergunta pra você que jogou e jogou muita coisa. Inflamação no adutor e no tendão da coxa. Dá muito bem. É isso que o FURC tá tratando agora, como disse o Bruno Milhosa, né? Tá lá sozinho, no escurinho, tratando isso, né? Eu, que batia muita falta nos treinos, tudo, eu tinha muita inflamação no pubis e também no adutor. Porque é muito movimento, né? Pau, pau, pau. É 70 por dia. Então eu bati a falta na terça, na quarta, quando o jogo era à noite, às vezes, na sexta e no sábado. Então, quatro dias da semana. Quando você bota 70, eu bota 50, que não era 50, que era mais. Dá 200 faltas. Então, você imagina esse movimento toda hora. Então, eu tinha muita inflamação. Então, o que eu fazia? Gelo pra caramba, gelo, gelo. Feudene. Feudene. Supositório. Porque era mais próximo. Né? Às vezes, eu tomava voltarem. Tomava as exeções que tinham na época. Hoje, por exemplo, inflamação, se realmente é inflamação, desculpa. Não dá nem pra fazer amor. Não dá. Aí tem que ver se é inflamação mesmo, se é hérnia, inguinal, se é pubis. Entendeu? Porque muitas vezes a gente tem dor aqui, que joga bola. Ai, que dor na virilha. Às vezes, é hérnia e inguinal. Hérnia e inguinal. Você bota a mão pra cima, assim, você vai colocar. Até vocês que estão me ouvindo aí. Você bota a mão em cima, assim, bem aqui do lado da virilha. Às vezes, você tem uma hérnia, ela tá lá em cima. Você bota, você viu um caroço e a opa, é hérnia e inguinal. Eu preciso tirar as duas. Só que como a minha não saiu ainda, eu não preciso tirar. E não tá doendo. Às vezes, dói. Quando eu jogo bola, dói. Batendo na bola. Então, a inflamação é quase impossível jogar. Mas aí, hoje, você troca sangue, você troca tudo hoje, né? Então, mais inflamação na virilha, aqui na coxa, é duro, viu, cara? Ainda mais um jogador pesado, um jogador que tem que, né, a mobilidade dele. É difícil. Você vai ter quatro, cinco dias aí, às vezes engana, porque o cara não treina. O cara só faz gelo, faz não sei o que, toma remédio. Aí, primeiro pique, pum, sente. Abre. Mais do que tava. Então, esse aqui é igual panturrilha. Não tem outra contusão no futebol mundial que panturrilha. Mas igual panturrilha, irmão, esquece. Tem pra ninguém. E aí, tem os tratamentos convencionais hoje, que é importante, mas é muito difícil. Muito difícil. Bruno, mais alguma informação em Direto da Vila? É isso, craque. Sobre a situação do FURC, vale destacar que o Santos internamente trata com muito otimismo. Acredita na recuperação dele. A tempo do duelo de domingo. As informações do Santos, Direto do Santander e Pelé, após treino aberto do técnico Fábio Carilli, craque Neto. Obrigado, Bruno Minhozzi. Muito obrigado pelas suas informações. E tamo junto e misturado. Quem faz o jogo hoje...